Fala pessoal, eu estou aqui na House BMW e hoje tem promoção. Como eu falei para vocês, a briga grande vai ser de taxa de juros e hoje taxa de juros, promoção com a linha 750 e 850 da BMW, taxa de juros de 0,49. Xande, me conta essa história aí. Nesse mês agora de maio, a gente está com a taxa promocional de 0,49, está em 24 meses com 60% de entrada e toda a linha F750 e F850. Eu vou perguntar de novo, porque foi exatamente o que eu fiz para você, a mesma pergunta, toda a linha, porque você sabe que eu estou de olho já há um tempo, eu estava esperando essa oportunidade, mas não vai rolar agora para mim, mas para muita gente essa é a oportunidade, 0,49 a taxa. 0,49, 24 meses, 2 anos. Eu lembro que essa taxa vocês praticaram a última vez com a R1250, edição especial 5 anos. Ainda tem. Ainda está? Só que é 0,5, uma besteirinha, 0,1 diferente. 0,1 diferente. E eu perguntei, é só para a Triple Black, que tem ali a 750, ou para todas as cores? A R1250 é a Triple Black, a Azul, a 850 versão Premium, Premium Blues e a Adventure, todas elas com taxa 0,49, com essa condição, de 60% de entrada em 24 meses. Vamos mostrar ali a 750, porque ela também, gente, a 750 também está nessa promoção. Agora, lembrando, galera, só com a entrada de 60% em 24 vezes. Aí você vai ter o direito a ter essa taxa de 0,49. E, repito, não é só para a Triple Black, mas para todas as cores, né? Todas as cores da 750 e da 850, todas as cores e versões. E as versões? Isso. Essa versão, qual é? A 750, a gente está apenas com a versão 750 Premium, que é essa aqui, que é a mais completa. Triple Black. Isso. Tem a Triple Black e tem ela na cor azul também. Aqui, a pronta entrega? A pronta entrega, a gente tem a Triple Black. Qual o valor dela? Ela está com um valor promocional também. Ah, tem isso também? Está com um bônus, né? Ela está com R$ 67,900, agora está saindo com R$ 65,900, né? Além da taxa 0,49, a gente está com um bônus de R$ 2.000 no valor da moto, né? Então, a moto está saindo esse mês de R$ 65,900. Três anos de garantia? Isso. Três anos de garantia, assistência de guincho da BMW em toda a América do Sul, tá? Então, qualquer problema, mecânico, elétrico, vai um guincho, busca a moto. Pane seca, né? Leva para a concessionária mais próxima, tá? E, em caso de pane seca, pega a moto e leva para o posto de gasolina mais próximo. Legal. Legal, legal. É bom, por isso que eu enfatizo, porque em todas as situações, o guincho vai dar suporte. É certo que ela é sinistro, né? Mas aí... Sim, aí vai ter que acionar o seguro mesmo. Mas no caso de pane elétrica, pane seca, é só entrar em contato com a BMW que ele vai mandar, o pessoal vai mandar o guincho. E me fala, quais as vantagens? Foi você que me convenceu a entender essa moto. Você sabe que eu tenho... Eu tinha, né? Eu não vou falar que eu tenho. Eu tinha um preconceito muito grande com essa moto e você me fez entender a proposta, o propósito dessa moto. Porque eu achava que não tinha. Eu achava que era simplesmente para encarecer a 850. Eu falo mesmo aqui, você não tem essa não. Você sabe disso. Mas você me mostrou que ela tem um propósito para a galera que não tem uma estatura que vai para a 850. A questão da 750 é que ela é uma moto muito próxima da 850 em relação à motorização. São apenas 3 cavalos de diferença de uma para a outra. Mas a motorização é a mesma, tá gente? São 77 cavalos e 80 cavalos a 850. O que vai diferenciar são itens relacionados à tecnologia. Assim, se a gente levar em consideração a 850 ela vai ter também uma proposta para off-road maior do que a 750. Então a 750 é uma moto bem voltada para uso urbano também. E rodoviário também, porque ela tem essas rodas de liga leve. Ela já vai ter a roda de liga leve que na 850 são raiadas, né? E a 750 ela vai ter menos modos de pilotagem, né? A 850 a gente já vai ter, além dos modos que tem na 750, já vai ter um Enduro, o Off-Road, o Enduro Pro e o Dynamic, né? Que não estão presentes na 750. E para quem não quer gastar muito, quem vai fazer viagem rodoviária e quem vai ficar mais no uso urbano e rolê curto, essa moto aqui ela tem um propósito legal. É, e se falar que em relação a, como você falou, a estatura, né? Ela é uma moto mais baixa do banco ao chão. Ela tem um banco mais baixo, né? E ainda tem a opção de pedir ela com o kit rebaixado, que fica mais... Ainda mais baixa, né? Ainda mais baixa. Então ela tem, gente, esse banco aqui já é mais baixo, ela já é mais baixa do que a 850 e ainda dá para rebaixar. E ainda dá para pedir ela de fábrica já com o kit rebaixado. Então a galera que tem aí 1,70m consegue pilotar até um pouco menos, né? Até menos, com certeza. E é isso. Pessoal, a diferença é pacote eletrônico, que ela não tem a suspensão dinâmica. Ela tem também a suspensão eletrônica, ela vai ter menos modos de pilotagem também e a questão da roda de liga leve, né? Com pneus tubeless, né? Isso, isso. E é excelente, tá, gente? Realmente eu tinha uma ideia muito... Eu vou dizer equivocada mesmo, dessa moto. Mas o Xande, ele realmente me mostrou. E é mais ou menos isso que os clientes buscam, né? Quando eles vêm para cá e eles querem uma moto com a proposta mais em conta, urbana, para rolê rodoviário. Eles vão nessa moto aqui que está mais barata. Ela, só para fazer um comparativo de valor, vem para cá, Xande, só para mostrar a frente dela. É full LED ela, tá, gente? E ela já vem com protetor de mão, essa versão... É a triple black. Essa versão que vem com protetor de mão. E a azul não vem com protetor de mão. Então vamos falar de preço, de novo. Essa triple black, ela está quanto? Ela está com R$67,900, né? Com o valor promocional desse mês, R$65,900. E a azul? A azul mesmo valor. Então tem que aproveitar, né? Você está com quantas dessas aí? Eu tenho três triple black. Cara, mesmo preço da azul com protetor de mão, é a vantagem que tem, né? Tem mais alguma outra diferença fora a questão da cor? Não. Legal, viu? Legal. Então aproveita, pessoal. Taxa de 0,49 em 24 vezes, entrada de 60%. Agora, vamos para R$850, aí a gente já dá um passo maior. A gente já tem aí suspensão dinâmica. Isso, na Premium Plus, né? É. E aí a gente tem a de entrada. Vamos falar do preço da de entrada, então. É a primeira versão, F850GS Premium, tá? Esteticamente, muito parecida com essa aqui, que é uma Premium Plus. O que vai diferenciar uma da outra é que a Premium, ela não vai ter a suspensão eletrônica. Sim. Ela não vai ter também o kickshifter. Sim, sim. E a outra diferença é o suporte do GPS, tá? Que já vem... Essa versão aqui, qual é? Essa é a Premium Plus. Essa já vem com suspensão dinâmica, o suporte do GPS. E o kickshifter. E o kickshifter. E o kickshifter. Tanque de quantos litros? São 15 litros de tanque. Todas duas. Tanto a Premium, quanto a Premium Plus. Exceto a Adventure, né? Que já tem um tanque maior. Qual o valor da de entrada e o valor dessa? A de entrada, o valor era R$72,500. Ela está saindo por R$69,900. Você vê que a diferença é pequena para uma R$750, né? É, é bem próxima. É bem pequena. Agora sim, se a gente pegar uma Premium, ao invés da Premium Plus, né? Que a gente está aqui. Vamos ver. São R$4.000 de diferença. Sim. O que é que você vai ter? É que a Premium vai ter a roda de liga leve. E vai ter também a... É mais alta, né? Obviamente. E vai ter mais modos de pilotagem, né? Esses em duro e dinâmica. Então, é uma coisa assim que... Eu acho que é proposta. O cara é baixinho. Ou a motociclista, ou o motociclista. Não tem estatura. Vai na R$750,00. Não vai fazer dual purpose, né? Não é duplo propósito. Não vai fazer o ferrou. Não vai botar na terra, nada. Vai na R$750,00. Porque a diferença é pequena, mas é proposta. E aí, essa que já tem suspensão dinâmica. Essa é a versão Premium Plus. Então, a diferença... Só para o pessoal. Ela vai ter a suspensão eletrônica, tá? Em relação ao Premium, o kick shift e o suporte do GPS. Certo. Então, essa daí, ela estava por R$78,00 e R$500,00. E agora, ela está saindo por R$75,00 e R$900,00. Legal, cara. Legal. Protetor de mão já vem em todas as versões? Já vem em todas as versões. Tá? Na R$850,00. Agora, vamos para aquela que eu gosto. Lembrando, galera. Não... Esses baús não estão inclusos, tá? Não estão inclusos. É porque é a moto de showroom. Mas nenhum desses baús aqui estão inclusos, tá? Ela vem sem baú. Agora, vamos falar naquela que eu gosto. Que é a porradona tanque de 23 litros. Isso. F-850 de Venture, tá? Já vai mudar, esteticamente falando, em relação a essas, por conta de ter um tanque maior, né? Sim. Então, ela já vai ter um tanque de 23 litros, né? Contra 15 dessas outras. Protetor de tanque. Com as proteções, né? Laterais. E o farol de milha. E o farol de milha. Isso. Legal. Então, é basicamente essa a diferença. Ela está saindo... O valor estava por R$82,500. Agora, ela está saindo por R$79,900. Legal, galera. Tá legal. Deixa eu só fazer um overview aqui. E a gente liga o painel ali para a galera ver. E aí, galera. Está aqui, ó. R$0,49. Taxa de R$0,49. 60% de entrada em 24 vezes. Está valendo a pena. Para quem tem grana, para quem tem condições, está valendo a pena. É aquela hora que eu falo do pescador, tá? Se você tem condição, esse é o momento, porque a taxa está muito boa. Ano passado... Vamos fazer uma curiosidade aqui, para a galera ver, que eu não estou brincando. Lembra do ano passado que eu cheguei a passar a ficha? Foi. Passou. Qual foi a moto? Para o pessoal ver que é verdade. Foi a R$1.050 de vento. Passou a ficha. Foi. E aí, por uma questão de mudança de preço e o momento de entregar a moto, a gente não conseguiu... Eu achei melhor... Na realidade, eu achei melhor não levar a moto. E aí, demorou para caramba para a taxa cair. E eu esperei esse tempo todo. Então, pessoal, demorou para a taxa aparecer. Para essa taxa... Inclusive, era o maior ativo, né? Você falava comigo aí, as taxas, como estão as taxas... E eu estava só observando a taxa de juros baixar. Agora, galera, agora, em maio, que a taxa baixou. E eu espero que vá até junho. Então, aproveita, galera. Porque desde o ano passado, que eu estou esperando a taxa baixar de novo. Vamos mostrar aqui o painel dela? Vamos lá. Ela é Killers, tá, gente? É chave de presença. Mostra aí, Xande. Aqui é a chave. Chave presencial. Aqui é a chave dela. Chave presencial. Painel TFT. Aqui é o botão. Reserva. Tá. Tela inicial do painel, né? Aqui é o joystick. Isso, ela tem o joystick aqui. Você faz todo o controle. Isso, todo o controle aqui a um lado e o outro. Só o painel. A gente tem a aba aqui do veículo. Com informações gerais da moto. Dois computadores de bordo. Legal, cara. É, indicativo de pressão dos pneus. Indicativo de manutenção, né? Isso aqui ainda está sem a revisão. Desde a mais básica já tem isso, né? É, desde a F750, o painel já é o mesmo, né? Mas em relação à pressão dos pneus? Também. Todas tem um indicativo. A F750 também? Também vai ter. É mesmo, cara? É. A F750 tem também? Também tem o... E também é chave presencial. A F750 também? Também é chave presencial. A gente vai ter aqui navegação, tá? Que vai liberar quando a gente conectar com o celular do cliente. Mídia e telefone que vão liberar com o celular e o intercomunicador. Sim. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, acessando a mídia. Colocou a música em algum aplicativo de música. Pode ser o Spotify, por exemplo. Você vai controlando o primeiro artigo. É. Abriu aqui essa aba. Vai ter aí toda a foto do álbum que tá tocando, né? No Spotify. Você pode trocar de música aqui pelo joystick. Tá? Colocar pra repetir. Da mesma forma, pode atender suas ligações aqui. Efetuar chamadas. Vai ter sua lista de contatos aí. Tudo pilotando. É. Tudo pilotando. E aí não precisa pegar o celular, né? Já fala pelo intercomunicador. Cruise control. Isso. Piloto automático, né? Chama aqui. Já tá presente. É muito legal a posição desse cruise control, cara. Eu acho muito legal. Ele aqui... O uso dele é bem simples, né? Tá na velocidade que você quer definir. Então é só colocar pro lado e dar um toquinho pra frente. É muito legal, cara. E aqui a gente pode aumentar a velocidade ou reduzir aqui a velocidade. Sem tirar a mão do guidão. Sem... Sem precisar... Sem comprometer a segurança, né? Legal. Full LED, né? Toda completinha. LED completo, tá, gente? Tá aqui. E basicamente é a mesma coisa da 750, né? O farol também. Mesma coisa. Então é isso, pessoal. Venham pra cá. Pra house. Venham fazer a cotação. Entre em contato com o pessoal, com a equipe da house. Se você tem uma moto, tá querendo fazer, dar como parte o pagamento. Como é que faz, né? Traz pra gente avaliar. A gente entra em contato, a gente manda o link. Então o cliente pode ir lá cadastrar. É um mínimo de nove fotos, tá? É, incluindo a foto do... E é bem auto-explicativo, né? Isso. A foto do documento e do painel mostrando a quilometragem, né? São as únicas exigências. E aí a gente já vai ter uma pré-avaliação, né? Que só se realmente a moto for aquilo ali que o cliente mostrou, tirou as fotos, tudo certinho, a gente chega aqui e confirma a avaliação. E dá seguimento, né? Mas o... Quem tá fora do estado não fica sem... O estado da cidade, né? Não fica sem... Tem a possibilidade de avaliar a moto, né? E aí fica... Não precisa viajar, se deslocar até aqui pra iniciar uma negociação. Mas se vocês puderem mandar, por exemplo, o interior da Bahia... Vocês estão mandando moto, né? Não, a gente não envia a moto. Não, eu digo assim, vocês não têm a responsabilidade de enviar. Mas se a pessoa conseguir o transporte e tudo mais... É pra o pessoal do interior saber que pode comprar aqui, entendeu? Mesmo fazer transação com a moto usada... Isso. A gente pode fazer toda a negociação por WhatsApp, ligação, e-mail, né? Anota por documentação, enviar por e-mail. Eu digo isso porque tem muita gente do interior também, e até de outras regiões, que tem interesse, ver que aqui vocês têm um bom atendimento, tem taxa, tem moto, tem muita gente que não consegue achar a moto a pronta entrega. E como você tá com três Triple Black... Ó, difícil de falar isso, hein? Três Triple Black. R$ 750? Quanto você tem dessa aqui? A R$ 750 Premium Plus. Eu tenho uma unidade só. Caraca. E a Adventure... Agora sim, vão chegar mais motos, né? Sim, sim, é, pessoal. Vai chegar a moto, tá? Vai chegar a moto. É isso que tem aqui hoje. É tanta entrega agora. E a Adventure, por conta das condições do mês, nós tínhamos aqui seis motos, foram todas vendidas. Estão todas vendidas. Agora, pra fechar o vídeo... Porém, vai chegar mais. O Meca... Agora é uma curiosidade. Vou botar você na... Na... No Berlinda. O mercado tá complicado pra vender moto de alta cilindrada e de alto valor agregado. Moto Premium. Porque eu acho que... Eu vou dar a minha opinião. Eu quero que você dê a sua. Seja bem sincero com a galera. Que a galera gosta de você. O pessoal já tá acostumado. Mas assim, o que eu vejo... É que o problema maior é ter... É atender a demanda em relação a ter moto pra conta entrega. Mas você tá tendo dificuldade pra vender moto? Não. 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 Principalmente com... Sem brincadeira. Sem brincadeira mesmo. É... É... A gente sempre tem aquela... Aquela queda nos meses de carnaval, né gente? Sim. Até pra gente aqui que trabalha com produção de conteúdo. A gente costuma dizer que o ano aqui só começa depois do carnaval. O pessoal viaja, férias... Mas depois regularizou. E regularizando também a questão da disponibilidade de moto. A gente tá voltando ao normal, né? E as condições também, né? As taxas de euros menores, né? Só pra galera entender. Quantas motos você entregou hoje? Hoje? Pela manhã eu entreguei duas. A Newton entregou mais algumas. Acho que a Newton entregou duas hoje também. Vocês não estão parando, né? Não. Então, gente, aproveita. A pessoa tá aproveitando. A nova semi-novas entreguei hoje. Pois é. Então... E em breve a gente vai fazer vídeo aí das semi-novas. E o Traff é cliente, né? O Traff é cliente daqui. É. Tá cheio de... Vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu tenho que zoar. Mas não, eu tenho que zoar. Rapaz, a galera tá trocando as motos Traff. Pegando BMW, viu? Ó, o pessoal da Traff. Eita. Aqui, ó. Tem uma. Tem outra ali. Isso é povo que entrega a moto. Tem mais quantas. Tem mais duas lá em cima. E eu entreguei uma hoje, né? Isso é o povo se livrando de Triumph pra pegar a BMW. Talvez sou vendedor de Triumph aqui. Se o pessoal tiver semi-novas, não tem a coisa. Tem que zoar, velho. Tem que zoar. Mas é isso mesmo, pessoal. O pessoal tá aproveitando a oportunidade pra ter a BMW. E é isso aí. Tá bom? Entre em contato com a House BMW. Eu vou deixar aí a tarja. E linha 850, linha 750, taxa 0,49. Entrada de 60% em 24 vezes. Tá bom? Beijo pra vocês. Valeu, Xande. Valeu, pessoal. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.